Eu andava por aí a vagar Sem saber onde eu ia chegar Como folha seca eu andava Sem destino e sem direção Sem ninguém pra me dar sua mão De tristeza minha alma chorava Mas um dia ouvi uma voz No caminho na escuridão Me dizendo filho onde vai Eu assustado nem respondi Estava cansado e parei bem ali Era Jesus que chamava por mim Volta filho você está muito amargurado Você estava andando No caminho errado Saia desta escuridão E venha para a luz E dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Mais um dia ouvi uma voz No caminho na escuridão Me dizendo filho onde vai Eu assustado nem respondi Estava cansado e parei bem ali Era Jesus que chamava por mim Volta filho você está muito amargurado Você estava andando Você estava andando No caminho errado Sai desta escuridão E venha para a luz E dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Saia desta escuridão E venha para a luz E dê aqui a sua mão Eu sou Jesus E dê aqui a sua mão Eu sou Jesus Eu sou Jesus Meu amigo eu vim aqui pra te falar Uma palavra que o Senhor Mandou eu te dizer Se está cansado É amargurado E sem razão Até para viver Mas meu amigo Jesus Cristo é o caminho A verdade A vida Se está cansado É amargurado E tão sozinho Neste mundo Neste mundo de ilusão Pois saiba amigo Jesus Cristo é o caminho Que leva a salvação Dê um passo para a frente E aceite a Jesus E veja o que ele sofreu Por você lá na cruz Hoje ele está aqui E quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele confessar Meu amigo eu vim aqui pra te falar Uma palavra que o Senhor É amargurado Pois saiba amigo Jesus Cristo é o caminho Que leva a salvação Dê um passo para a frente E aceite a Jesus E veja o que ele sofreu Por você lá na cruz Hoje ele está aqui E quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele confessar Dê um passo para a frente E aceite a Jesus E veja o que ele sofreu Por você lá na cruz Hoje ele está aqui E quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele confessar Mas pra isso você precisa Ele confessar E o que ele sofreu Senhor, estou aqui Hoje eu vim te agradecer Por tudo que me fez Mesmo sem eu merecer Obrigado pela vida Que tu me derte, ó meu Senhor Pela minha família Obrigado, meu Senhor Hoje eu te louvo Por tudo que me fez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Senhor, obrigado outra vez Hoje eu te louvo Por tudo que me fez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Senhor, obrigado outra vez Senhor, estou aqui Hoje eu vim te agradecer Por tudo que me fez Mesmo sem eu merecer Obrigado pela vida Que tu me deste, ó meu Senhor Pela minha família Obrigado, meu Senhor Hoje eu te louvo Hoje eu te louvo Por tudo que me fez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Pelo fogo de viver Senhor, obrigado outra vez Senhor, obrigado outra vez Quero aqui te agradecer Pelo fogo de viver Pelo fogo de viver Senhor, obrigado outra vez Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Por tudo que tu tens feito Em nossas vidas É por isso que eu te louvo, Senhor Pelo fogo de viver 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 Legenda Adriana Zanotto Quem passou para a frente aceite a Jesus Hoje Ele está aqui e quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele começar Música Música Eu passo para a frente aceite a Jesus Hoje Ele está aqui e quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele começar Eu passo para a frente aceite a Jesus Hoje Ele está aqui e quer te libertar Mas pra isso você precisa Ele começar Mas pra isso você precisa Ele começar Mas pra isso você precisa Ele começar Música 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 Hoje eu te louco Agradecer De viver Agradecer 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 E não deixarei meu, não deixarei meu E 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 não deixarei meu